E olha, um homem foi multado em mais de 18 mil reais por maus tratos a dois cães em Andradina. A Larissa Cruz traz os detalhes sobre esse caso pra gente. Ô Larinha, em que condições esses animais foram encontrados, hein? Que crueldade isso daí. Sandro, olha, no local onde esses animais foram encontrados tinha muita sujeira, tinha zero higiene ali, também não tinha água, alimento pra eles. E os dois estavam muito magros e doentes. A polícia ambiental chegou até esse local por meio de uma denúncia anônima, dizendo aí, informando que esses animais estavam sem comer há alguns dias, por isso foram até o local e constataram que estava ali havendo maus tratos a esses animais. Então, os dois foram levados pro hospital veterinário de Andradina, onde passaram ali por atendimento. E a multa realmente é uma multa alta de 18 mil reais. E também, né, fica o exemplo pro pessoal que acha que pode maltratar, que não vai acontecer nada, porque existem sim leis que garantem o bem-estar animal e essas leis precisam ser cumpridas. Mas também fica aí a importância de denunciar quando se tem casos como esse. Realmente, Sandro, foi uma crueldade, viu? É, isso daí acontece demais. E muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar. Fala, poxa, mas é o vizinho aqui, né? E entra aquela cultura passada de, ah, é normal. Acha que animal é o resto. Não, é um ser vivo que merece respeito e tem leis, como a Lari disse, pra punir as pessoas que estão infringindo essas regras. Ô, Larissa, que triste também. Um deles foi necessário a eutanásia, é isso? Sandro, infelizmente, sim. Como eu disse, os dois animais foram levados aí, socorridos, para o hospital veterinário de Andradina, mas um deles estava realmente muito doente, não teve como salvar e precisou ser feita a eutanásia. E é por isso que a multa foi tão alta, porque quando tem aí a morte de um animal, essa multa dobrou, né? Seria ali de 9 mil reais por conta desses maus tratos, mas como esses atos resultaram na morte de um desses animais, essa multa foi aplicada em 18 mil reais. E realmente, como você disse, né? Esses animais, eles têm sentimentos, eles sentem fome, eles sentem sede, frio. Tudo que a gente sente, né? Esses animais também sentem. E é uma judiação saber que muitas pessoas maltratam, batem e noticiar casos como esse aí, desses dois animais, que realmente estavam muito doentes e muito debilitados, né, Sandro? Com certeza. Que triste, né? Só pra quem não sabe o que é eutanásia aí, como a Lari disse, ele tem que ser sacrificado, né? Infelizmente. E pra mim, a pessoa que maltrata um animal, um cachorrinho, um gato, qualquer tipo de animal, tem coragem também. É uma maldade que a pessoa carrega e pode fazer contra o ser humano também. Triste isso daí, lamentável. Muito obrigado, Lari, pelas informações.